A epilação a laser é um dos tratamentos mais realizados atualmente entre homens e mulheres para se livrar dos pelos indesejáveis. Nas mulheres, o crescimento dos pelos em regiões tipicamente masculinas, como o bolso e o queixo, podem acarretar constrangimento interferindo na qualidade de vida. E nos homens, a constante necessidade de fazer a barba pode provocar pequenas lesões. Através dos tempos, a humanidade desenvolveu diversas técnicas para a eliminação dos pelos, seja por raspagem, remoção com cera, pinças, entre outras. Mas nenhuma delas se mostrou tão eficaz quanto a epilação a laser. Assim, o laser surgiu como uma forma eficiente na redução dos pelos. O primeiro equipamento de laser foi criado nos anos 60 e seu uso na medicina começou nos anos 80. Atualmente, a sua segurança e eficácia são comprovadas. Antes de ver os benefícios do laser, vamos entender melhor o ciclo de crescimento dos pelos. O ciclo de crescimento do pelo passa por três fases distintas. Fase anágena. O pelo cresce a partir do folículo. Fase catágena. É a intermediária. Fase telógena. É o período de repouso em que o pelo cai. Os pelos mais afetados pela epilação a laser são aqueles que se encontram na fase de crescimento, ou seja, na fase anágena. Pois é nesse período que eles estão mais ligados ao bulbo e apresentam a maior concentração de melanina, o pigmento escuro que lhes dá a cor. Diferentes tipos de lasers são absorvidos por diferentes tipos de cores. O laser utilizado na epilação prolongada é absorvido pela cor negra, presente na melanina. São necessárias algumas sessões. O sucesso da epilação a laser depende das características individuais, cor e espessura dos pelos, cor da pele, região a ser tratada, alterações hormonais e bronzeamento da pele. Por exemplo, pelos claros, finos, brancos ou loiros não são bons alvos para o laser, porque possuem pouca quantidade de melanina. Peles morenas e negras têm grande quantidade de melanina, assim como os pelos. Portanto, necessitam de maiores cuidados e menor energia durante a aplicação. Os casos de maior sucesso ainda são aqueles em que há grande contraste entre a cor da pele e a cor do pelo, como nas pessoas de pele clara com pelos escuros e grossos. Alguns cuidados devem ser observados antes do tratamento com laser. O paciente não deve estar bronzeado e evitar os cremes autobronzeadores e também o bronzeamento artificial. É recomendável que durante todo o tratamento evite-se a exposição solar excessiva, sempre usando filtros solares com FPS 30 ou maior. Para que o laser seja efetivo, é preciso interromper a epilação com cera e também não arrancar os pelos com pinça por no mínimo 30 dias antes do procedimento. A presença da haste do pelo é necessária para a absorção da luz. A eliminação dos pelos deverá ser feita com lâmina ou creme depilatório antes do procedimento, conforme a orientação de seu médico. A epilação a laser é realizada através de múltiplos disparos no local dos pelos indesejados. É necessária a proteção dos olhos com óculos especiais durante o procedimento. É comum sentir uma leve queimação durante os disparos. Dependendo da região e da sensibilidade, podem ser usados cremes anestésicos. O tempo de duração de cada sessão varia de acordo com a região tratada. Pequenas áreas, como as axilas, levam poucos minutos. Já regiões maiores, como as pernas, podem demorar mais. Após o procedimento, poderá ocorrer irritação da pele, apresentando vermelhidão passageira. Entre uma sessão e outra, deve ser dado um espaço de tempo, que será determinado pelo médico, permitindo que os pelos alcancem a fase de crescimento, tornando-se, então, mais vulneráveis ao tratamento. É importante realizar sessões de manutenção devido à regeneração e surgimento de novos folículos pilosos. A epilação a laser é ideal para quem já sofre com pelos encravados, pelos em excesso ou, simplesmente, para quem deseja mais praticidade na vida cotidiana. Lembre-se, ninguém é igual a ninguém. Os resultados do tratamento variam de acordo com o tom de pele, o tipo de pelo, a fase de crescimento do pelo tratado. O tratamento de epilação a laser é um procedimento seguro, com raras complicações. Converse com seu médico e esclareça todas as suas dúvidas. E aí